Dá camisa 10 aí pro 20 do PC porque ele merece E pra ficar, vem pra fazer história, pô Ô garota, ô garota, ô garota de chá de sebuça Ô garota, ô garota, ô garota de chá de sebuça Fica aí embrasada, chápe fica louca Fica aí embrasada, chápe fica louca Desce, vai, desce, fogueta Vai, desce, desce, fogueta Vai, desce, desce, fogueta Então vai, não cê tá certo Vai, desce, vai, desce, fogueta Vai, desce, desce, fogueta Vai, desce, desce, fogueta Então vai, não cê tá certo Vai, vai, faz o cudeiro de bada Vai, vai, faz o cudeiro de bada Vamos fuder, vamos fuder Vamos fuder, vamos fuder Vamos fuder, vamos fuder É pau na buceta Cê tá no saco É pau na buceta Cê tá no saco É pau na buceta, cê tá no saco É pau na buceta, cê tá no saco Vem é ficar à vontade, vem é pra meter Tô tá com fogo, tá com fogo na buceta Tô tá com fogo, tá com fogo na buceta Cê tá na piroca, branca, tá na piroca Arrasta, arrasta elas, arrasta, arrasta elas Arrasta, arrasta elas, arrasta elas pro bico Arrasta, arrasta elas, arrasta elas pro bico Arrasta, arrasta elas, arrasta elas pro bico Se não nascer filho branco, vai nascer o filho preto Se não nascer filho branco Cê tá senta, você tá senta, você tá sentado, você tá sentando... Cê tá sentando piro branco... campamento do cino Você tá sentando em piro branco... Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra VH é quem? VH é a nós Vambora, vintinho Vamo trabalhar Jacaré parado vira moça de madame A pedido do Fiúza Foi ele que falou, tá liberado, hein, querida Mão na xeré que escuta essa aqui, ó Canal Funk Tô eu, porra, é o trem Vimbica